Biasc, voltando à noite dos importados, com o conforto de ter dois endereços para você escolher o mais próximo da sua casa e com o conforto de ter produtos bem selecionados, com qualidade e com preços bem acessíveis, tá? Aqui você encontra uma variedade muito grande de bebidas, molhos, temperos, geleias, cervejas, sucos, enfim. Tudo aquilo que faz parte de uma vida com qualidade de primeiro mundo tem nessa loja e além disso, produtos eletrônicos, relógios em promoção, tem produtos de cosméticos também. É uma loja muito completa, muito gostosa. A gente vai começar mostrando um uísque, é o Logan, esse é 12 anos. 12 anos, litro a R$ 39,90. R$ 39,90. Tá querendo um bom vinho? Um vinho do Porto é sempre muito bom, é interessante você ter na sua casa. Vinho do Porto Adriano. Esse tá pra R$ 18,80. R$ 18,80. O Zipolino é um vinho italiano, tem tinto e tem o branco também, qualquer um tá saindo quanto? A R$ 4,70. R$ 4,70. Tá sentindo que aqui você realmente pode reabastecer a sua adega, o seu bar com bastante inteligência? Ó, tem mais. Champanhe, essa daqui é americana, não é isso? Essa é americana. Tem de melão? Melão e pêssego a R$ 9,50. R$ 9,50 você escolhe de melão ou pêssego. Um bom licor, esse aqui até muito gostoso, tá bem na moda atualmente, é o Amarula. Tá saindo a quanto? A R$ 19,80. R$ 19,80 é uma delícia, gente, venha, compra, porque esse preço realmente tá promocional, o geladinho é uma beleza e com certeza vai agradar muito, não só a você, mas aos que vão à sua casa. Esse aqui é o Red Label, você falou pra mim que ele tá no preço de custo, não é isso? R$ 25,50. R$ 25,50? É um whisky 8 anos, tá? Johnny Walker. Olha que bárbaro, gente, preço legal, né? Não sei só isso não, tem mais vinho, inclusive um bom vinho francês, tá aqui, é o... É o Grand Chartons, a R$ 5,30. R$ 5,30. A gente vai passar pra outra sessão, brigada Marcos, e a gente vai falar com o outro sócio da loja, que ele vai apresentar pra gente os produtos eletrônicos. Aí você já pode ver que tem bastante variedade em molhos, do outro lado tem chocolates, bolachos. Vindo aqui você realmente vai ter certeza que essa é uma loja muito completa. Tudo bom? Você é o Alex? Alex, o Alex vai aqui falar pra mim da parte de eletrônicos. Tem tudo, né? Som, Walkman, telefone. Esses relógios estão com uma promoção legal? Dumont tá com uma promoção muito boa, aqui em São Paulo não tem. Tá em duas vezes, o melhor preço em São Paulo pode procurar quem não vai achar. Então você que tá querendo comprar um bom relógio, você que tá querendo presentear alguém, em duas vezes você tem Dumont aqui e a parte toda de eletrônica também em duas vezes. Bárbaro, venha conhecer essa loja, BF que tem dois endereços te esperando. Tem na Emília Marengo, número 16, no Tatuapel, o telefone é 942-0683, tá aberto até às nove da noite e na Domingos de Moraes 291, na Vila Mariana, o telefone é 575-4240, fica aberto até às sete da noite. Aproveita, eu tenho certeza que vai gostar muito dessa loja, então venha conhecer, BF. Obrigada.